Música Enfim, já expliquei as pessoas e mais de uma vez eu estou me explicando porque eu vejo necessidade disso, mas eu estou muito cansada Olá pessoal, e hoje rolou o jogo da Discordia no BBB21 O jogo da Discordia hoje foi diferente e foi em homenagem ao cantor Roberto Carlos Juliette resolveu abrir seu coração e disse que ela se sentiu traída no jogo Isso tudo por causa que Pocah votou nela ontem na formação do Paredão Juliette ficou muito decepcionada com o voto de Pocah, ela acreditava que Pocah não ia votar nela Porque um tempo antes da formação do Paredão, a Pocah disse que tinha certeza que ela não ia votar na Juliette Mas depois ela fez muito diferente, acabou votando sim na Juliette Em breve eu venho com mais vídeos pra vocês, deixe aqui nos comentários o que vocês acham das palavras da Juliette Obrigado Obrigado